Música Muito bem, você já sabe, todo mundo já sabe Que está rolando nas ruas de Pioí A pesquisa do quem é quem no mercado Uma promoção do PTV, da TV Pioí Que é simplesmente o maior trabalho de avaliação Das preferências do consumidor pioíense Sobre as marcas comerciais de Pioí da nossa região Esta é a sétima edição do quem é quem no mercado E como sempre vai ser um sucesso Basta ver pela receptividade da população Nós já podemos garantir pelo carinho com que o povo recebe A nossa promoção Nós já podemos garantir que vai ser de novo Um grande sucesso do PTV e da TV Pioí O PTV já botou a sua equipe na rua Nós estamos em busca das marcas comerciais De maior prestígio na cidade As mais queridas As mais presentes no dia a dia Da população pioíense E com um detalhe Aqui a pesquisa é pra valer De verdade A gente mata a cobra e mostra o pau A equipe aborda o cidadão E o cidadão responde Veja aí as imagens É só observar as imagens Observar a expressão das pessoas Se elas estão Ou não estão dando o seu voto Veja aí Bom, então é isso aí que você viu A pesquisa do quem é quem está rolando com força A nossa equipe tem muito trabalho pela frente Já está trabalhando muito E o resultado sai em junho Numa edição especial do PTV Muito bacana A nossa pesquisa é simples Ela é uma pesquisa induzida A nossa equipe chega pra pessoa Quando ela concorda de participar É claro E pergunta, por exemplo Fulano, quando eu falo de oficina mecânica em Pioí Qual é o primeiro nome que vem à sua cabeça? Aí a pessoa responde Ou então, o seguinte Quando eu falo em autoelétrica em Pioí Qual é o primeiro nome que te ocorre? Ou quando eu falo em feijão Quando eu falo em arroz Quando eu falo em colégio Quando eu falo em loja de sapato Posto de gasolina Em gráfica E assim vai A gente vai conhecendo Passo a passo As marcas Mais lembradas Pelo cidadão Pioiesse As marcas mais lembradas de Pioí E da região Ou seja, aquelas que estão Na ponta da língua Então a nossa equipe de campo Conta aí como é que está sendo Essa parada aí De pesquisa de rua Vamos lá Pois é, mais uma vez A equipe do PTV Está na rua Para descobrir quais são as marcas Comerciais mais badaladas Populares e consumidas Pioíense Pode vir muita surpresa por aí Vamos aguardar Ainda é muito cedo Para apontar as tendências do mercado Mas que o trabalho está bacana O trabalho está muito bacana Muito bem feito Como não poderia ser diferente Isso é uma verdade De agora até julho A meta é ouvir cerca de 2 mil consumidores Em toda a cidade de Carinho Além daqueles que se manifestam Pela internet E o resultado oficial Sai em junho Aqui no PTV Fique de olho Bom, é isso Luciano O trabalho já começou Já fizemos o trecho Da parte alta da cidade E o objetivo é atingir a cidade inteira Apresentando ao consumidor As perguntas básicas da pesquisa Por exemplo Quando eu falo em moda feminina Em Pioí Qual é a primeira loja Que vem na sua cabeça Outra Quando eu falo em supermercado Qual é o primeiro nome que surge E quando eu falo em café Em restaurante Em colégio Enfim De pergunta em pergunta A gente vai descobrindo Quais são exatamente As marcas Que andam na cabeça E no coração E é claro No bolso dos pioíenses Pois é Eu também estou nessa busca Pelas marcas mais conhecidas Mais lembradas E valorizadas Pelo consumidor pioíense E olha Tem sido surpresa Atrás de surpresa Tem marca Que você espera muito dela E ela é pouco lembrada Tem marca pequena Iniciante Que você acha Que é desconhecida Mas que aparece muito bem Enfim São os mistérios Do marketing E da preferência popular Que o PTV Vai revelar em junho Aqui no programa Fique ligado Bom, então tá É isso aí Em junho Nós vamos saber Quais são As marcas De maior valor afetivo De valor sentimental Para a população As mais lembradas E de valor comercial Também Para o dono da marca Porque marca É sempre bom lembrar A marca É um patrimônio Da empresa Tem marca Aliás Que vale mais Que o próprio patrimônio Físico Da empresa E bom Agora para terminar A gente vai rodar novamente Bem rapidinho Viu Diego O clipe das marcas Vencedoras Do quem é quem Em 2015 Nós estamos deixando No ar a pergunta Quais dessas marcas Que foram campeãs Em 2015 Continuam na lista O que você acha Faça uma aposta Quem é que cai fora Quem é que entra Na roda Da popularidade Faça a sua aposta E em junho Agora A gente confere Roda lá Música 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 Música